Quase 18 milhões de brasileiros vivem em favelas por todo o país. Uma pesquisa mostrou a dificuldade dessa população a ter acesso a tratamento oncológico. Uma realidade semelhante a quem vive em municípios distantes das capitais e dos hospitais de referência. No desespero pelo diagnóstico, após suspeita de câncer de mama, Lenita se sacrificou para pagar exames. Com a confirmação da doença, Lenita teria que fazer o tratamento na rede pública em Fortaleza, a 168 quilômetros da cidade de Mocentabosa, onde vive. Não teria como ir para casa. É muito longe, onde a gente mora. Para ir para casa não tem como. Tudo pagando. Para ir e voltar não tem como não. A gente tem que sair de madrugada, chega de manhã bem cedo aqui. Uma hora da manhã a gente tem que sair de lá. Aí no caso que eu estava dizendo que é que eu não ia, por causa que era a gente sair daqui de tarde, aí chega lá, não, sai daqui de manhã às 11 horas, chega lá às 9 horas da noite. Aí a gente mora ainda no interior, aí a gente tem que ainda ir para casa. Aí sofre demais. Chega aqui no domingo, aí não tem como não. Para fazer as sessões diárias de radioterapia, ficaria inviável ir e voltar para casa. O tratamento foi possível graças ao acolhimento do local de apoio da Associação Nossa Casa. Esse paciente, quando descobre o câncer no interior, ele passa por todas essas dificuldades de acesso ao diagnóstico. E uma vez que ele tem o diagnóstico, ele precisa vir fazer o tratamento. O tratamento de alta complexidade na oncologia com relação à radioterapia e quimioterapia, só tem em Fortaleza. Então ele precisa sair da casa dele para fazer o tratamento. E a radioterapia é um tratamento diário. É um tratamento que ele precisa de 28 sessões. E aí é por isso que a Casa de Apoio existe, né? Um dos principais projetos da Associação Nossa Casa é a manutenção dessa Casa de Apoio, onde a gente acolhe esse paciente durante esse tempo, que ele está em rádio e quimioterapia, para que ele consiga concluir o tratamento dele e possa voltar para o interior. Uma pesquisa realizada pelo Data Favela, Instituto Locomotiva, mostra a dificuldade de acesso dos brasileiros que vivem nas favelas ao tratamento oncológico. Realidade muito semelhante às pessoas que moram no interior do Ceará. Esse paciente do interior do estado, ele também passa por dificuldades parecidas, como as que foram mostradas na pesquisa do Oncoguia. A gente for olhar para os moradores de rua também, eles são uma população excluída, eles não têm nem casa para morar. E eles têm uma dificuldade muito grande de ter acesso à saúde. De acordo com o levantamento, 70% dos pacientes oncológicos moram em favelas. 82% relatam ter dificuldade de acesso a serviços públicos de saúde no agendamento para diagnóstico e tratamento. A maioria dos entrevistados são negros, de baixa renda e dependentes do SUS. A pesquisa mostra também que 41% não fazem exames ou só buscam as unidades de saúde quando estão doentes. O estudo deve nortear políticas públicas para a melhoria do acesso da população à saúde. Esses estudos são importantes para a gente requalificar o olhar sobre a atenção. A gente precisa entender que a atenção básica necessita estar cada vez mais próximo da população que usa, que é a população exatamente com o menor poder aquisitivo e que tem necessidade dessa atenção qualificada e de acesso fácil. Então, quando o município ou o estado descentraliza uma unidade de saúde, quando o município inaugura um posto, por exemplo, uma unidade de saúde em determinados locais, é porque existem evidências dos dados do sistema de formação de que aquela localidade precisa daquela atenção especializada. Então, a gente acaba descentralizando isso para onde há mais necessidade, para otimizar recurso público e melhorar a qualidade do atendimento. Esse é sempre o objetivo. Essas pesquisas mostram que a gente precisa continuar melhorando, porque nem sempre eles são alcançados. E aí Obrigado.